Oi Curio, você não pode comprar esse jumento, porque esse jumento, porque ele relincha até em francês. Nossa senhora, compadre galego, aí você me deixa mais maluca ainda, doido por um jumento. Porque ele relincha até em francês, tem tração nas quatro patas, é completo de tudo, mãe? É completo. Olha, ele tem documento, recibo, tem tudo que você precisar, nota fiscal. Mas, compadre galego, era desse mesmo que eu estava precisando, o problema é porque você está querendo demais. Abaixa o preço do jumentinho, eu vou lhe dizer agora, eu vou dar duzentos contos no seu jumento. Para não dizer que não botei, você disse que o jumento está em dia, tem documento, tem recibo, é vacinado, estou gostando muito do jumento.